Olá, pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos novamente ao período da tarde do primeiro seminário internacional de educação empreendedora do Centro Paula Sousa, organizado pela FATEC SEBRAE e com o apoio incondicional de toda a equipe da área internacional do Centro Paula Sousa. Nesse momento, nós estamos trazendo o doutor Eman El-Tahabishi, professor da cadeira de empreendedorismo da Universidade de George Washington, presidente do Instituto Internacional de Pequenas e Médias Empresas, ICSB, International Council Small Business. Ele tem uma experiência internacional muito grande no desenvolvimento do empreendedorismo, no fomento, ele inclusive foi o fomentador e uma das pessoas responsáveis pela criação do Dia Internacional do Micro e Pequeno Empreendedor na ONU, uma pessoa que faz a diferença no empreendedorismo e na educação empreendedora, não somente no mundo, não somente na América como no mundo. É um cidadão global e que vem dividir a experiência dele com toda a prática que ele tem no seu cotidiano de ensino de empreendedorismo. Dr. Dr. Eman El-Tahabishi, é um prazer ter você aqui com nós. Eu já te apresento e te dou um mini bill, te dou um mini bill, e o palco é o seu, e nós estamos muito feliz de receber você aqui e desejar você uma boa apresentação. Obrigado, professor Caio, foi um prazer, agradeço o gentil convite, eu gostaria de pedir para colocar a apresentação. Thank you very much. And again, the title of my presentation is Teaching Creativity. O título da apresentação é Ensinando Criatividade. And with the subtitle of Reimagining Ourselves, Our Businesses and Our Entrepreneurial Ecosystem in a way that reinvents the world. E o subtítulo é Reimaginando a Nós Mesmos, Nossos Negócios e Nossos Ecosistemas Empresariais de Uma Forma Que Reinventa o Mundo. And also, I want to just say that I've been to Brazil a couple of times, and you have a very beautiful country. So, and just congratulations on a gorgeous country, I look forward to visiting it in the near future. Gostaria de dizer que já estive no Brasil, é um país muito bonito, e gostaria de dizer que gostaria de visitar novamente o país, e parabéns pelo país. And today is a special day, because today is my birthday. And so, I am celebrating it with all my colleagues in Brazil, which is online. Hoje é um dia especial, pois é meu aniversário, e estou aqui celebrando com todos os meus colegas brasileiros neste evento online. Great, thank you. Can we go to the next slide? Próximo slide. Um pouco sobre mim, sou vice-presidente da Macadeira, do Departamento de Gestão da Universidade de George Washington. Também sou presidente e CEO da International Council for Small Business, que é uma empresa que dá apoio a essas pequenas instituições no mundo. Great. For today, and it's my birthday, I want to share with you a quote that I find very important, and I hope it's also very useful for everybody. Eu gostaria muito de compartilhar, nesse dia que é meu aniversário, uma citação que é importante e espero que traga inspiração a todos. And it's from Leonardo da Vinci, and I am half Italian, so I celebrate Italy as well. And the quote goes, and the quote goes like this, to develop a complete mind, study the science of art, study the art of science, learn how to see, realize that everything connects to everything else. And I hope when you see my presentation that is coming next, you'll see how everything connects with everything else. And that is the theme of my presentation. Next slide, please. So, when we talk about creativity, and we talk about invention, or reimagining, we have to understand all are interconnected. And even like now, while we are on Zoom, we are talking about education, we're talking about creativity, and we're talking to people from around the world, including Brazil. And so what we have to understand very clearly here, that the world is changing, there is upheaval. And we are, we have to respond to more demands, even though we're working from home, we are working more than before. But yet, we have to now understand the importance of pause, to take time to understand. Ainda assim, temos que valorizar a importância da pausa, de levar tempo para entender. So, next slide. Próxima slide. So, here is a question I ask all of you. Uma pergunta para todos. Quando falamos sobre ensinar criatividade e inovação para os nossos alunos, temos que entender como estamos pensando, qual é a nossa visão. So, my question to you, based on the options I'm going to show you here, which one do you think is the correct model for teaching creativity and innovation? A minha pergunta, baseada nessas opções é, qual seria a forma correta de pensar o ensino da criatividade e da inovação? We will show you four examples and then I hope in the comments section you get to write which one you pick. So, let's go with option number one. Is inovation and creativity two separate things and they combine together in the middle? A inovação e a criatividade são coisas separadas que se combinam no meio? Or, let's go with option number two. Is creativity and innovation two separate things? Opção dois, a criatividade e a inovação são duas coisas separadas? Or, is it option number three? Or, is it option number three? Is that all creative people are innovative but not vice versa? Or, is it option number four? Or, is it option number four? Is that all innovative people are creative but not vice versa? So, now you have four options. Four options of how people look at the definition of innovation and creativity. Which one do you pick? Because if we are about to teach creativity and innovation in our courses, we have to understand how people think about it first. And also, very importantly here, and this is very critical for you to understand. Do not force a model onto your students. Let them decide themselves. Yes, because if you try to tell them how to think you are killing their creativity and innovation. And the magic here is to let them explain to you why they picked this model. So, I heard from the voting is that most people picked voted number one. But not everybody. Most. Which is exactly what I was saying. Most means we have a majority of understanding, but not clear enough. Some voted number four. Next slide, please. So, I see here that most people would choose number one, but not everyone. That is, the majority is not so well defined. Next slide, please. And now, I get to show you my personal opinion. Not what is right or wrong, but my personal opinion. And I will explain to you my reason for it. And I will explain to you my reason for it. So, please show the next, yep. The next slide, yep. I picked this one. I picked innovation and creativity as two separate, but they meet in the middle a little bit. So, let me click on the next, please. Yep. For me, innovation, the definition of innovation is introducing successfully a change in an existing system. You introduce something successfully. So, for me, innovation is introducing a change in a system that exists. And this is the introduction well-suceded. But creativity is coming up with a novel idea. A new idea. Right? So, you can come up with many ideas as you wish. And you become creative. You can come up with many ideas as you wish. But you are only creative. That's the only thing you are, just a creative person. Only when you introduce it successfully, then you become innovative. Which then brings the most important point. It does not have... Go ahead. Sorry. It does not have to be your idea in the first place. It does not have to be your idea in the first place. The most important thing is that it does not have to be your idea in the first place. You can take someone else's creative idea and you introduce it successfully. So, you can be innovative but not creative. And you can be creative and not innovative. So, that is why in your courses, in what you teach, you will see two different types of people. People that are creative, people that are innovative, but they might not be both. And if you hit the next slide. The next slide. So, what we call here the middle, which is what we try to get as many people to do, is we call creative innovation. And that is when both combined together, that we get very interesting things happening. From my personal opinion. From my teaching of a lot of students. We have a lot of creative students. Too many. The problem is not creativity. The problem is not creativity. It is the problem is for them to execute successfully, which is innovation. And that is what we, as faculty, as teachers, need to teach more of them. How to execute successfully. Next slide. Next slide. So, the formula is very simple. Right? So, the formula is simple. It is creative innovation, right? Or innovation creativity. It is exploration times execution. So, a innovation creative is explorar times execution. Which is basically, explore as much as you want. Come up with as many ideas as you want. But, the devil is in execution. You have to execute. Which then takes us to courses like math, science, physics, chemistry, all the hard courses that we need to strengthen complemented with creativity. You know, technology, coding, programming, all this stuff, analytics, all our execution. Next slide, please. Next slide, please. Which means that we have to keep the conversation simple. Like the iPod, right? It's a music player, but it was this very simple design. It had a round wheel and a play button and a rewind button. It had a round wheel and a play button and a rewind button. But it was a very creative idea executed to perfection. Next slide, please. So, what does that mean from a global perspective? What does that mean from a global perspective? We, as faculty, have to understand history. A gente, como membros da cadeira universitária, precisamos entender a história. This... And if you look at history of innovation, If you look at history of innovation. em ondas observamos que motor a vapor, o algodão, a ferrovia, a eletrificação até a tecnologia de informação vem um sobe e desce porque às vezes temos um boom e de repente uma recessão e olharmos a última onda perceberemos que estamos prontos para o próximo boom para a próxima alta de inovação e isso é sobre nanotecnologia isso é em energia isso é em tantas ideias criativas é hora de executar e isso é sobre nanotecnologia energia ideias criativas e que já é tempo de executar essas ideias próxima slide, por favor e se você olhar aqui geralmente é em torno de 50 a 60 anos que nós nos deparamos com essa onda tem a ver mais com o surgimento de novas ideias novos conceitos a comprovação desses conceitos o início do desenvolvimento e a implementação de todo esse processo de inovação mas há uma coisa muito única acontecendo nesse sentido não se trata mais de apenas 50 anos agora as coisas estão acontecendo em um período de 5 anos o intervalo entre uma onda e outra está diminuindo de uma maneira muito rápida o que era considerado uma inovação há 3 anos atrás agora está sendo considerado velho e obsoleto é por isso que nas nossas aulas quando estamos ensinando criatividade e inovação a gente tem que olhar para os nossos alunos em 3 perfis diferentes o primeiro é o hacker alguém que tenha muito conhecimento da tecnologia para garantir que ela funcione o outro é o sujeito ativo um agressivo um caçador mais ou menos isso como fazer dinheiro como gerar lucro e o outro é o designer ele vai garantir que o produto tenha algum sentido que sirva para o usuário então o hacker, o ativo e o designer eles compõem a mistura perfeita desses 3 perfis nós conseguimos identificar esses 3 perfis na sala de aula o hacker, o ativo e o designer e é importante que nós consigamos colocar todos em equipe para trabalhar em equipe próximo slide, por favor e ele nunca é uma linha direita ele é complexo ele nunca é uma linha reta você pode estar um passo à frente você pode estar três passos para trás ou dois passos para frente e uma coisa que a gente precisa fazer mudando para o próximo slide nós forçamos nossos alunos para que eles converjam para a mesma ideia para a mesma escolha nós costumamos dizer que eles têm 10 escolhas mas às vezes obrigamos que eles escolham duas as duas primeiras, por exemplo mas essa é uma forma de ensinar apenas próximo slide, por favor nós precisamos ensinar sobre a perspectiva da divergência no sentido de criar mais escolhas não me dê 10 escolhas dê 20 escolhas e escolha a top 10 não me dê apenas 10 escolhas me dê 20 e permita que eu escolha a maior parte delas as que eu quiser, por exemplo e isso não é o que nós ensinamos nas escolas mas nós precisamos ensinar mais não é a forma que se costuma ensinar nas escolas mas seria muito interessante que se adotasse esse método próximo slide, por favor próximo slide, por favor porque na verdade nós lidamos com uma série de problemas sociais que são diferentes entre si que talvez algumas classes de cientistas compreendam mas em geral são os engenheiros que lidam com isso e essas diferenças costumam ser perversas então, o próximo slide próximo slide, por favor é que o que nós precisamos pensar é uma nova forma de pensar que é chamada de pensar de design nós precisamos começar a pensar de uma forma diferente que é o design thinking pensamento estratégico, pensamento em design é algo no meio entre o pensamento analítico e o pensamento intuitivo o meio termo entre essas duas extremas porque tudo se conecta próximo slide, por favor e é esse motivo pelo qual nós precisamos ter imaginação a imaginação é um passo principal para que a gente consiga subir para outros níveis nós precisamos de correções temporárias para conseguir lidar com problemas de longo prazo a questão é como nós iremos fazer isso próximo slide, por favor e a questão é bem simples vamos imaginar mais com diversidade imaginar visões melhores imaginar um mundo melhor imaginar uma empresa melhor e imaginar um mercado de trabalho onde as pessoas podem se reunir e colaborar mas é preciso realizar uma ação para obter esse resultado você precisa ajudar os seus alunos a ter como foco a sociedade atual o mercado atual os empregos atuais os negócios atuais próximo slide, por favor com isso, você pode achar o que eu chamo de mudança concreta permitindo a imaginação de afetar a mudança concreta permitir que a imaginação realize uma mudança concreta leva a esse conceito que o professor denomina de mudança concreta então, um quadro de afetar a mudança de afetar a mudança de afetar a mudança um mercado de afetar a mudança de afetar e um campo de afetar a mudança de afetar você está construindo algo nesse modelo de afetar a mudança concreta você consegue construir coisas significativas e por fim, no último slide continue a aprender sempre e nunca pare de aprender muito obrigado Josi getting in Hi, Eamon Josi, the translator, is getting in and our Douglas is getting in Hi, Douglas Eamon, we are going to start our Q&A session and I hope that our audience make a lot of questions pessoal, nós vamos começar a nossa sessão de perguntas e respostas eu espero que vocês possam e de fato participem bastante com bastante perguntas o professor Eamon tem tempo aqui nós temos, eu acho que bastante tempo dessa vez para trocar ideias e eu vou começar com uma pergunta minha aqui e espero que vocês participem também Eamon, o que você acha de usar os SDGs para ensinar os estudantes para desenvolver novos negócios? E essa é uma pergunta excelente e eu acho que a Universidade de George Washington foi uma das primeiras universidades para requer que todos os planos de negócios essa competição tem que ser mapas para os SDGs A Universidade de George Washington foi uma das primeiras que usou esse modelo descrito na pergunta para construir toda a base do seu ensino O importante é perceber qual é a ideia que vem de todos os grupos, de alunos, de todos os times criados para compor alguma atividade Eamon, eu vou colocar o carro em frente em frente dos bols como dizemos no Brasil eu fiz a ordem errada eu vou falar a pergunta em português primeiro e depois disso em inglês, certo? Ok Temos uma pergunta aqui do Alexei Como a Universidade de Washington trata e minimiza o vale da morte da inovação minimizando a distância da empresa e universidade Eamon, como a Universidade de Washington trata e minimiza a inovação do vale da inovação reduzindo a distância entre as empresas e a universidade? Sim, então, outra pergunta muito boa aqui Nós temos feito o que eu chamo de solução tripla aqui Nós temos algo cada ano chamado de Pitch George Nós tentamos empregar uma metodologia O professor comentou que achou essa pergunta muito excelente E, de modo geral, se usa um modelo de escolha entre três soluções Ela é dominada Pitch George Pitch George é, basicamente, os alunos têm cinco minutos para explicar para os investidores e professores a ideia de se é bom ou não Esse método consiste em permitir que cada aluno tenha cinco minutos para explicar suas ideias para investidores No sentido de que eles podem ser aprovados ou não E conseguir alguma coisa com essa explicação Nós gostamos da metodologia romana Colocar o dedão para cima, dando positivo, ou o dedão para baixo para manter tudo bem simples E, a maior parte do tempo, é o dedão para baixo A maior parte dos resultados é, no caso, o dedão para baixo Eles são desaprovados em função do fato de que a maior parte dos alunos não costumam pesquisar todos os detalhes da ideia antes de apresentar E é nesse sentido que nós incentivamos o trabalho de casa, né? As lições de casas antes deles comparecerem para a apresentação E a outra coisa que nós costumamos fazer se chama Venture Competition Trata-se de uma competição A maior parte das universidades usam isso, a maior parte das escolas tem essa metodologia Isso permite que os investidores, que pessoas que podem financiar projetos venham e tenham interesse em vir para a universidade ter contato com essas ideias E a terceira coisa que a GW está criando é o que chamamos de mercado Então, a maioria das empresas criando coisas tem uma oportunidade de mercado dentro da universidade e da ICSB E o terceiro aspecto que a Universidade George Washington tem tem a ver com a pesquisa de mercado favorecer o mercado onde essas ideias podem ser aplicadas Então, deixe-me dar um exemplo, ok? Temos uma mulher jovem que criou um livro sobre crianças de diferentes escolas A mãe é italiana, o pai é brasileiro A mãe é brasileira, o pai é alemão Então, ela criou esses livros de leitura de parentes misturados Eu vou dar um exemplo aqui que tem a ver com uma moça que escreveu um livro É um livro sobre crianças de origens diferentes A mãe é italiana, a outra criança tem os pais de outros países, como a Alemanha E a questão é essa O livro foi criativo, porque muitas famílias têm os pais misturados E esse livro foi considerado muito criativo porque é comum que muitas crianças tenham raízes diferentes dentro da própria família E essa moça que escreveu esse livro conseguiu um financiamento considerável E que está vendendo na Amazon E as vendas estão crescendo em um ritmo muito acelerado E a ideia é simples É apenas um livro, um livro de leitura Mas foi criativo O conceito de pais misturados foi a mágica E a ideia foi muito simples O sucesso se deve ao fato de que a criança representada no livro tem familiares, pais de diferentes etnias Ok Obrigado, Eamon Tem outra pergunta aqui De Marco Magliochetti O senhor não considera que uma pessoa que é inovadora Que introduz uma ideia de outra e desenvolve um empreendimento não seja criativa? Por quê? Por que você considera alguém que é inovável Mas introduz uma ideia de outra e desenvolveu um empreendimento não seja criativo? Porque não era o seu ideia Porque não era o seu ideia Ele é inovador Ele é inovador Ele é inovador Então, Uber Uber Então, em algumas respostas A gente pode ter algum consenso na definição Uma pessoa inovadora Uma pessoa inovadora não é criativa Simplesmente porque a ideia não foi dela Ela se apropriou da ideia de um terceiro Ela se apropriou da ideia de um terceiro Ok Ok Nós temos outra pessoa Professor Lobosco Que perguntou duas perguntas Eu acho que nós podemos fazer ambos juntos Os Estados Unidos são uma nação inovadora A China vem gerando inovações em anos e em partes pela cópia de produtos E os Estados Unidos estão perdendo esta tendência ao passo que transferem sua produção para a Ásia A primeira pergunta é Como o Brasil pode se tornar tão inovador quanto os países do primeiro mundo Quais aspectos tornaram os Estados Unidos um país inovador? Como o Brasil pode se tornar mais inovador? Como o Brasil pode se tornar as innovador As developed countries? O que aspectos Os Estados Unidos 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 education. That's the path to a high level education in Brazil, in my opinion. Find the most creative, find the most innovative, and give them the best higher education as possible. Not based on exams only, but based on their ability to be creative and innovative. That, I think, is the wave of the future, in my opinion. So, the answer to the question, which the professor considered an excellent question, is the question between the United States and China has to do with a third section of this division between who is more creative and who is more innovative, and this section is just linked to the empreendedism. The professor believes that the United States will remain as a nação on the line in the creativity, because they invent the technology, they plane it. The question is that China can execute, fabric, and sell it cheaper. But the question of manufacturing, in this view, it can be kind of in second plane, because it's the detail of the invention that makes a difference. And for the second question, how the Brazil could become more innovative? the professor believes that creativity and innovation should be part of the curriculum integrated in all levels of education, from the childhood childhood, no limit of the possible, to the ensino fundamental, to the ensino médium, to the universities. And what would be interesting is to identify crianças com esse potencial criativo, observando a realidade delas no dia a dia da sala de aula, e dar a elas oportunidades de um ensino superior de alta qualidade. educação básica, especialmente no ensino fundamental 2, do sexto ao nono ano. How to work with entrepreneurship education in basic education, especially in the middle school. Middle school, we call here in Brazil children from 11 to 14 years old. Yeah. If I understand the question carefully, is how do we integrate entrepreneurship into middle school? And this is important. I think the curriculum, at least from what I've seen in parts of the United States, where I live at, is that now entrepreneurship is becoming part of their curriculum in middle schools, sixth grade, seventh grade, fifth grade, fourth grade, that they are introducing this to kids. And particularly my kids students now are learning how to do, how to start a business in fourth grade. I understand that this question is questioning the integration of entrepreneurship in education, how it permeates the curriculum. And it is already integrated in this curriculum of my students. For example, I have students in fourth grade, fourth grade, that particularly are already learning to start a business, an idea. They are trying to build a food truck, selling tacos. They are trying to build a food truck, selling tacos. And then I have twin boys, so one called the Taco Cat and the other one Taco Brother. Professor, there's another question here from Matheus Monteiro. He's telling you happy birthday, and he's asking if you have any social media network that he can follow you over the internet. Yes, my name, I'm an ELT or LinkedIn. Caio, you can send this later to them, correct? Okay, I send you. I'm going to send also ICSB, I think it's going to be useful for me. Yeah, and then the webinars as well on ICSB, if they like. ICSB, I will say yes, but I can send it later on ICSB. Then the professor Caio explained that yes, he can send it later on ICSB. Any other questions? More questions? Pessoal, can send a question via chat, we are available. We have more than 12 minutes, okay? Okay. Professor, there's another question here from Tatiane Ramos. She's telling how to appropriate ideas in the entrepreneurship from somebody that's creative that doesn't have the opportunity to develop his idea and be an innovator. Yes, very good question. So what we've done at George Washington University is we started offering the courses across schools, engineering school, business school, design school, art school, international school, and we bring the students together to work. Let me see if there's another one. Let me see if there's another one. Let me see if there's another one. Well, pessoal, pode mandar suas perguntas aqui pelo chat, estamos disponíveis para responder, tá? Temos aí mais um tempinho, será tranquilo. Pergunta, pessoal. There's another question Which is the way for develop social entrepreneurship in entrepreneurship education how to develop social entrepreneurship through entrepreneurship education Yes, very good question So, entrepreneurship typically is understood for profit to make money but a lot of the young generation are looking to help society The SDGs The SDGs Na verdade, nós pensamos no empreendedorismo como uma coisa voltada para lucro, para obtenção de retorno financeiro Os jovens atualmente estão pensando na questão social o auxílio à sociedade para isso que agora nós temos os objetivos da ONU Então, o que eu geralmente falo aos meus alunos é que comece um negócio para profit mas também explique para mim como isso vai fazer a sociedade melhor a entreprenuer social Então, quando eu converso com meus alunos sobre isso geralmente eu digo que sim comece um negócio pensando no lucro pensando no retorno financeiro mas que pensemos também no retorno, numa contribuição com a sociedade se você fez um lucro de um milhão de dólares isso é importante mas quantas árvores você plantou? quantas crianças você ajudou? Então, eles me dão duas formas de constituição financeira uma para a receita e outra para a sociedade There's another question here from Vinícius Grazi Sua jornada e inspiração veio de algum incentivo? Has your journey come from any kind of incentive? Oh, that's a very personal question that's a deep question but I will answer it why not? It's my birthday First of all I am a mix I am both italian and egipcio so I come from two backgrounds Bom, na verdade essa pergunta pessoal é profunda mas eu vou responder porque é meu aniversário Eu sou constituído de uma mistura eu sou italiano e egípcio de dois fundos diferentes So I see the world as a multicultural world Eu vejo o mundo como um mundo multicultural Right? And I also my dad and my mom were partners in a family business Meu pai e minha mãe eram parceiros, sócios e um negócio de família So business and family were the same for us Negócios e família eram a mesma coisa para a gente So we can help society and we can help business and still be in this concept of a family business And we are in a very small world Look at that I am in my living room talking to Brazil Olha isso Como estamos em um mundo pequeno Estou aqui na minha sala conversando com o Brasil Eman, there's another interesting question here about entrepreneurship public policies Tem uma pergunta interessante sobre políticas públicas e empreendedorismo da professora Tata Martins Se você tem algumas sugestões sobre conseguir o envolvimento governamental para a educação empreendedora What do you suggest to get more governmental involvement to help to develop entrepreneurship education If you have any special suggestion of it Yes I believe that government plays a very important role in supporting entrepreneurship I also believe that government's now role post-COVID-19 is to support all small businesses Not just the high-growing small businesses but all small businesses Everybody counts So they have to create various programs to support many different types of small businesses Olha, na verdade eu realmente acredito que sim o governo tem um papel muito importante nesse contexto principalmente nessa crise da COVID-19 o governo tem a obrigação de dar apoio de dar, oferecer suporte aos negócios pequenos com diferentes alternativas para diferentes tipos de negócios não só os grandes mas também os pequenos Professor, there's another wonderful question here In what measure one developed one developing country can have the opportunity to develop this service sector in function of the developing of digital businesses Let me try again In a developed country a developing country there how can we get the opportunity to develop the service sector from IT TI Yeah I think digital entrepreneurship is very important but I believe also digital opportunity allows many different types of companies regardless of size to enter into a global arena digital The question is in what countries can have opportunity to develop the sector of services in function of digital digital and the professor started explaining that technology digital allows a great integration in this arena global technology digital has important to in levar this type of sector that is a great evolution global vision global There's another interesting question here How can somebody develop the entrepreneurship through sustainability and ethic business without thinking in profits It's a good time for you to talk about your main entrepreneurship that you are researching and promoting a lot Yes You know business does not have to be not ethical business does not have to be not sustainable Why do we come with that mindset Why can we not create a business that is humane that is good for the people that is ethical and that is sustainable and I believe the younger generation understand this and want this more and more Well a question is how can do policy pedagógico in the middle of the technical with universities the professor is not to think that the business are anti-ethical or that we need to not to be human in the business and that this generation that is bringing new ideas that is thinking of business of sustainable and ethically and of social social we have still two minutes we have two minutes we have several questions there's another small personal question here Lucas Matos is asking you what is your idol what is who is the most the better entrepreneur in innovation and social entrepreneurship nowadays who do you think it's the great one to be honest with you who I think is a great social entrepreneur but we never think of it that way is Mother Teresa you know I think Mother Teresa really set the tone of what is social entrepreneurship and her cause is amazing here even though we consider her a philanthropist an angel a saint she understood how to run orphanages but also help the children and we should have more of them but that's just my personal opinion well a pergunta é uma pergunta pessoal quem o professor Ayman considera o melhor empreendedor nesse quesito social de inovação direcionada ao mundo social ele fala para ser honesto ele nunca fala que nunca pensamos nessa pessoa dessa forma voltada para empreendedorismo mas ele cita Madre Teresa que apesar de não pensarmos nela desse sentido de empreendedorismo ela conseguiu ajudar um número grande de crianças de pessoas e entendia como esse meio social funcionava Eman so we are almost out of time but I would like to ask you the last question nós estamos no final aqui da nossa hora mas eu gostaria de fazer uma última pergunta a a Elisabeth está perguntando Helena Vilas Boas se pudesse elencar os mais importantes comportamentos do educador frente aos seus estudantes a serem empreendedores quais seriam um uh dear Eamon happy birthday if you could list the most important behaviors of educator of the educator facing their students to be entrepreneurs what would they be good question I think they would be good young kids that need a lot of vision Eamon we finish our session and we would like to close your great presentation this great audience engagement with a lot of questions the work of Douglas and Elizabeth translating as we know we are Brazilians we need we everybody needs to learn a second language here in Brazil it's a must we are trying to especially at Santo Paulo Sousa we have all our high high our colleges have English and Spanish classes and we are very different from the rest of the our country regarding foreign languages and we are happy to have you here we would like to thank you very much your participation and I gonna send here through the how do I say for the chat the ICSB link so they can get in touch with all your work and I just want to say thank you very much and I hope you come when next time you come back to Brazil that we can have a big barbecue on the run our speciality here and have fun together with a couple of beers too thank you very much and I look forward to seeing you everybody thank you everybody thank you thank you thank you I can't wait